De Fernando Assis Pacheco, Walt Esta besta-barco chama-se Apocalipse. É branca e tem duas chaminés providas de sendas riscas azul ferrete. Vejo, claramente visto, que já não é nova, a besta. Para irmos aonde vamos qualquer traineira servia, qualquer caca inventada à pressão pelos altos poderes sermíssimos, desde que flutuasse. Atrás de mim, e de que partem vozes, o pelotão alinhado. Soma 35 gatilhos, um dos quais, o único até agora íntimo, preto rural da Carolina do Sul que quis ser meu impedido e na hora de deixarmos Baltimore e o abarracamento. Chorava, chorava com os focinhos metidos na boina. Põe-me a pensar, ou por outra, não penso peva, vou. E é chato. Ir assim de charola é a cabronada mais miserável que se pode fazer em abril de 1963. Põe-me a pensar que as duas gajas das Women of America levam um arrebento se se atrevem a impingir cigarros cá por estas bandas. Ah, e atrevem-se mesmo as grandes fufas. Uma é alta, magra, ventas caiadas a batom, espalmada, porém, de mamas. A outra gorda e baixa, de um gordo e baixo de tocinho rançoso, peia-ló, ricas prendas. Ouço o portão miar. Olha o buchistica. Riu com vontade, satisfeito por alguém ter tido coragem. As fufas avançam na nossa direção, meneando os cuses. Os senhores também vão para Saigão.